Tem dores que te ferem tanto Tem decisões ao teu respeito que machucam tanto Que tiram o sabor da comida do teu paladar Que você não consegue falar, você só chora Eu prego nesta noite para Anas Que se reuniram nesta casa Que estão esperando o dia do arrebatamento para subir E para dizer Santo, Santo é o Senhor Mas eu prego para Anas que durante a caminhada estão sendo feridas todos os dias Estão sendo confrontadas todos os dias Porque ainda não entenderam que não é vergonha, é honra Não é perda, é ganho Não é frustração É decisão divina É decisão divina É decisão divina Atribui a Deus tudo o que tem acontecido na tua vida A porta fechou, foi Deus As coisas não aconteceram do jeito que eu planejei, foi Deus As coisas apertaram, é Deus Mas faça como Jó Eu sei que o meu Redentor vive E por fim ele vai se levantar sobre a terra Aleluia Teu Redentor vive Teu Redentor vive Teu Redentor vive E você não está sozinho nessa caminhada Não importa se ninguém está te compreendendo O céu está te vendo Não importa se ninguém está entendendo o teu choro O céu te conhece Não importa se ninguém quer ouvir a tua voz Jesus desceu na casa especialmente para ouvir a tua voz Fala com ele nesta noite Oferecer o sacrifício Eucana como sempre traz a parte excelente para Ana Só que Ana não come Eucana ama a mulher ainda que seja estéreo Ele valoriza Ele honra Mas Ana está ferida demais para receber esta honra O sacrifício acabou Agora estão comemorando do lado de fora Ana resolve entrar no templo Sabe aquele dia que você vem decidida para o culto E você diz assim Senhor é hoje Senhor é hoje É nesse culto É nessa noite É nesse momento É assim que Ana está Enquanto todos estão comemorando Ela entra no templo Ela está no nível extremo de dor e de angústia A sua alma está tão angustiada A ponto de transplarecer no seu semblante A amargura já é tão grande Que qualquer pessoa que olhar para Ana vai identificar Que ela não está bem Ai Espírito Santo de Deus Sabe o que é que o Espírito está me dizendo? Que tem mulheres que estão tentando de todo jeito não deixar transparecer a angústia que está na alma Que está vindo para o templo arrastada Mas a alma está doente O céu está te vendo O céu está te vendo E ele vai mudar o teu semblante hoje neste culto Você vai sair daqui com um semblante diferente hoje Hoje o Espírito Santo vai mudar o teu semblante mulher Ela entra no templo E a Bíblia vai dizer Com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou abundantemente Aleluia Tem um hino que diz assim Uma lágrima para Deus é uma frase E só Deus tem o poder De interpretar E o crente chora para Ele Porque sabe Ele é o único que pode consolar Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Se tem uma coisa que Deus não resiste É um coração contrito diante Dele Se tem uma coisa que rasga o coração de Deus É um coração contrito diante Dele Se nesta noite eu prego Para uma igreja Que move o coração de Deus Começa a falar com Ele Você vai dizer Irmã Nelly Mas eu não tenho palavra Mas tem lágrima Irmã Nelly Mas eu não tenho uma voz Voz Mas tem lágrima Ainda consegue chorar Ainda tem choro Não te preocupa Porque Ele interpreta A tua lágrima Porque Ele interpreta O teu choro Porque Ele sabe Da necessidade Da tua alma Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Aleluia Ela está no tempo Derramando a sua alma Diante do Senhor A Bíblia vai dizer Que o sacerdote Já está sentado Junto ao pilar do templo Quando Ele olha de lá E vê Ana Só movendo os lábios Ele logo interpreta Por conta própria Está embriagada Lá vai o sacerdote Olha para Ana E diz assim Até quando Tu ficarás embriagada Filha de Belial Aparta de Tia Chivinho Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que o pastor Manoel Luiz Debaixo de orientação E de autoridade Do Eterno Às vezes Quando Ele chama A atenção de um crente O crente ainda quer sair Da igreja E fica com raiva E sai falando mal Agora imagina Um sacerdote Velho Sem essência Que interpreta mal A oração De uma mulher Angustiada Ah se fosse eu No templo Eu ia jogar A Bíblia E ia dizer Não quero mais ser crente Sou crente Fiel na igreja Cresci Casei Entrou uma penina Na minha vida Que está mais de 20 anos Me atormentando Hoje que eu decido Entrar no templo O sacerdote Diz que eu estou bêbada Porque a gente É especialista Em justificar As nossas razões Por causa das dores Que estamos sentindo Nós somos especialistas Em justificar Por causa da dor Que estamos vivendo Porque a gente A gente acha Que todos Têm o dever De interpretar A nossa dor Porque a gente A gente acha Que só porque Eu estou sofrendo Todos Têm o dever De bater Continência Para mim E chorar Junto comigo Mas nem sempre É assim Nem sempre É assim Existem dores Que o céu Causou E é só Você e Deus É só Deus e você Existem portas Que Deus Fechou Que não adianta Querer forçar Para entrar Porque é só O céu Que vai abrir Existem Situações Na tua vida Que não adianta Mudar de igreja Que não adianta Fazer motim Lá fora Que não adianta Tentar resolver Enquanto você Não parar Enquanto você Não parar Para deixar Tudo no altar Quando tudo Perante O Senhor Estiver E todo Teu ser Ele Controla Tá entendendo agora? Tá entendendo agora? Aproveita que ele Tá na casa E fala com quem Resolve Aproveita que ele Tá na casa E para de gastar Saliva com quem Não tá entendendo A tua dor Aproveita que ele Tá na casa E para de fazer Pessoas perderem Tempo Porque se é do céu Ninguém vai entender O que você Está sentindo Ela olha pra ele E diz assim Não meu Senhor Eu não tenho Bebido vinho E nenhuma Bebida forte Eu sou Uma mulher Atribulada De espírito E tenho Lançado Até agora Minha alma Perante o Senhor Eu estou Lançando A minha alma Diante do Senhor Tem alguém Nesta noite Que está lançando A alma Diante do Senhor Está lançando A alma Diante dele E a medida Que ela lança A alma Diante do Senhor Ela começa A alinhar O desejo Dela A vontade De Deus A geração De Eli Está corrompida Seus filhos Estão corrompidos Deus está precisando De um profeta De um sacerdote E Ana Está precisando De um filho Sabe o que Ana Vai dizer? Senhor Se tu me deres Um filho Eu te darei Deus está ouvindo Lá do céu E está dizendo Eu estou precisando De um homem Íntegro na terra Fechou Esse negócio Deu certo Ela quer gerar Para me dar E eu estou precisando De alguém Para instruir Então negócio Fechado Escute uma coisa Alinhe a tua necessidade A vontade de Deus Alinhe aquilo Que você está precisando Aquilo que você está necessitando Com o propósito Com o propósito De Deus Para a terra E você vai ver O que é que vai acontecer Na tua vida Aleluia Ela entendeu Que ela vai gerar Mas não é para brilhar Na terra Ela entendeu Que ela vai gerar Mas não é para honra Dela Sabe por que? Tem muita gente Se perdendo Porque está cantando E está achando Que é para aparecer No altidão Tem muita gente Pregando E está pregando Achando que é Para se promover Mas quando você entender O propósito de Deus Na sua vida E compreender Que aquilo que você tem É dele Que aquilo que você louva É para ele Que aquilo que você prega É para ele Quando você entender Que a unção não é tua Está emprestada Sobre a tua vida Quando você entender Que a autoridade Não é tua Foi otorgada Sobre você Aí você vai ver A tua terra Começar a frutificar Entenda o propósito E viva ele Na íntegra Entenda o propósito E viva ele Na essência Não é para você É para ele Não é para você É para ele Não é para você É para ele Não é glória É para você É para ele Não é honra Para você É para ele Não é para o teu nome Deu teu nome Ser reconhecido É para que o nome dele Seja louvado Nunca foi sobre você É sobre ele Porque para ele Por ele E dele É todas as coisas Toda honra Toda glória Todo louvor E toda adoração É dado a ele Ele merece O louvor Que sai dos teus lábios A glória é dele A honra é dele A igreja é dele O domínio é dele É ele que faz É ele que acha É ele que derramina A Bíblia vai dizer Que o sacerdote diz assim O Deus de Israel Conceda a tua petição Ana vai sair do templo E seu semblante Já não é mais o mesmo É aqui que eu quero chegar com você Quando tudo perante O Senhor estiver E todo, e todo, e todo o teu ser Ele controlar Só então Há de ver O quê? Que o Senhor Tem poder Quando tudo Toda aflição Toda tristeza Toda perturbação Toda afronta Todo rebaixamento Toda inquietação Toda inquietação Toda alma Toda inquietação Quando você pegar tudo isso E deixar no lugar Onde deve ficar Quando você deixar no altar Ele está no altar Ele está na casa Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixar no altar Deixa no altar Porque ele resolve Deixa no altar E vai pra casa Com o semblante Diferente Porque ninguém lá fora Está afim de ver crente Do ciclo de oração Com o olhar Amargurado Ninguém lá fora Ninguém lá fora Quer ter um crente Como referência De alguém Desesperado O mundo Precisa ver em você A luz do Espírito Santo Que resplandece A luz Precisa ver em você O equilíbrio Do Espírito Sobre a tua vida O mundo Precisa ver em você Que você tem dono E que ele Se responsabiliza Pelas tuas aflições Pelas tuas aflições Pelas tuas aflições A luz da tua vida A luz A luz das tuas aflições A luz da tua vida Tudo bem E que você também